O nome da música é The Carol Só vou dar minha opinião sobre a música Sobre o clipe E a gente já volta pro FIFA Tudo bonitinho, porque a gente tem mais 4 jogos hoje, tá? Let's go em 1 2, 3 Ué Oxi Por que que tá em 0.25, véio? A maioria manda vídeo de K-pop Porque a maioria da galera que assiste aqui É do canal de K-pop e não do canal principal Não sei que negócio é esse Mas é a vida Ok, música natalina É de agora essa porra? Ah, não, é de 3 anos atrás Música de natal 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 Nossa, três primeiros integrantes, entendi. Essa música de Natal vai lupir toda a vibe de música de Natal. A música é muito fofinha, e a raça está muito bonita nesse clipe, na moral. A raça está muito bonita. A raça está muito bonita. A raça está muito bonita. Mano, só uma curiosidade, é impossível você ouvir uma música na vibe de Natal sem ficar fazendo... É impossível, não tem como você controlar. Olha, é natural, não consigo parar. Olha. A raça está muito bonita. Acho que ela está maravilhosamente linda pra caralho nessa porra desse vídeo. E eu não sou muito fã de Natal, mas eu gostei muito dessa vibe. Acho que se eu tivesse visto o Luna lá com mais calma, sei lá. Se eu tivesse visto esse vídeo antes, eu gostaria mais do grupo como um todo atualmente, porque eu achei a música bem maneirinha. Por mais que eu não seja tão fã de música de Natal assim. E na moral, eu só consigo olhar para a raça. Ela está muito bonita. Ela é muito bonita, mano. Ela é muito bonita. Ai, Jesus Cristo, que mulher linda da porra. Que maravilha, que maravilha. Gente, o pior é que eu gostei da música, sabe? Não é aquela música... Meu Deus, que música foda pra caralho. Eu quero ouvir todo dia. Mas é uma música fofinha, um clima legal. A fotografia do vídeo maravilhosa, velho. Dá vontade de ver novamente, obviamente. Mas não hoje, não agora. Mas eu provavelmente vou colocar ela na minha playlist. Tchau, tchau.